bom neste vídeo estamos aqui para demonstrar para mostrar para vocês algumas geladeiras em promoções a primeira que nós temos aqui é uma geladeira da consul frost fritz duplex 405 litros de cor inox aqui nós temos a opção dela de 110 220 volts ela estava de 3200 agora está de 2051 à vista ou em 10 prestação de 227 que nós temos algumas fotos vocês podem ver bem completa bem grande bem bem coisada aqui ela aqui a ficha técnica dela tudo que ela tem ela bem eletrônica ela tem a interface touch para ajustar a temperatura ela tem 405 litros ela tem uma capacidade no frizz de 88 litros a capacidade a geladeira 317 e é uma geladeira completa aí bem completa aqui ó na próxima indicação nós temos a geladeira da consul a alta frots fritz só que essa 342 litros ela estava no valor de 2399 agora está de 1776 à vista ou 10 prestação de 197 nós temos ela na opção 110 220 volts e lembrando que a entrega em todo o brasil nessa semana no final do ano estamos com o frete grátis e pode calcular que você pode comprar e ter a qualidade está comprando uma loja oficial magazine luiz aqui nós temos aqui ó nós fiz nós temos aqui a ficha técnica você pode ver aqui olha 295 litros completo né e que nós temos todas as coisas que ela tem o peso dela tudo a largura largura 56 centímetros aqui nós temos a terceira opção que a geladeira de gelo seco essa é mais barata ela tá de 1.600 agora tá de 1.204 à vista ou então 10 prestação de 133 nós temos ela disponível na em 110 220 volts entrega em todo o brasil e tá aqui ela fazemos várias fotos como vocês podem ver e temos aqui embaixo a ficha técnica dela uma porta branca essa é bem mais pequena excelente aí para pessoas que tem mora só duas pessoas ou tem menos gente em casa aqui nós temos a última opção que é essa aqui da forte é vox duplex 386 litros ela tá no valor de 2.700 e agora tá de 2.437 10 prestação de 243 sem juros ela tem a opção 110 220 volts vocês podem ver as fotos aqui bem completa temos aqui a ficha técnica dela porta em aço e vox lateral de aço pintado na cor de cinza duplex temos todas as opções aqui se você quiser comprar algum desse produto link de cada um vai estar na descrição do vídeo se você gostar do vídeo se inscreve aí deixa gostei e valeu